O que você conhece a ObMap? Foi uma experiência muito gratificante para mim, tudo que veio depois disso. Depois do PIC, a partir do início do PIC, eu pude desenvolver muito mais tudo o que eu queria em matemática. Eu sempre tive um apoio muito grande por parte de pais, professores. Eu nunca levava dúvida para casa, porque qualquer coisa que eu gostasse de saber, sempre tinha alguém lá para me falar, professores muito instruídos. E com isso eu fui crescendo e fui estudando. E eu tenho certeza que sem o PIC, hoje eu não teria conseguido tudo o que eu já conseguia. O PIC agregou para mim várias experiências. A partir dele, da minha segunda medalha de ouro, eu pude fazer a seleção para o PESC, que é um programa de preparação para olimpíadas internacionais. E foi a partir daí que eu desenvolvi muito minha matemática. E a partir disso eu pude ir para três olimpíadas internacionais, às quais a experiência foi extremamente gratificante, não há palavras para descrever. E eu tenho certeza que sem o PIC, sem o BIMAP, eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei. Eu acho que sem o PIC. Obrigado.